Música Escritaria em Penafiel presta homenagem a poeta falecida. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. O Festival Escritaria, dedicado à literatura que acontece em Penafiel entre os dias 16 e 23 de outubro, vai ser dedicado à poeta Ana Luísa Amaral, que morreu na passada sexta-feira, aos 66 anos, vítima de cancro. Ana Luísa Amaral aceitou ser homenageada na Escritaria em Penafiel este ano, sendo que a organização decidiu manter o evento em torno da sua vida e obra. O presidente da Câmara de Penafiel, António de Sousa, lamenta profundamente o falecimento da poeta e endereça à família sentidos pésamos. A autarquia penafidelense irá divulgar oportunamente os pormenores da programação deste Festival Literário que todos os anos homenageia um escritor de língua portuguesa, o que acontecerá este ano a título póstumo. Nascida em Lisboa, em abril de 1956, a escritora e professora universitária Ana Luísa Amaral, tradutora de romancistas e poetas, vivia em Leça da Palmeira desde os 9 anos de idade. Recebeu múltiplas distinções ao longo da sua carreira. O funeral da escritora realizou-se ontem em Matosinhos. Um homem de 33 anos, residente em Bitarães, Paredes, morreu este fim de semana em Penafiel, depois da moto em que seguia terem batido num carro, cujo condutor ficou em estado grave. O acidente aconteceu perto da meia-noite, na Estrada Nacional 106, em frente à saída da autostrada da A4. O motociclista morreu no local, enquanto o condutor do carro, um homem de 32 anos, com residência em Lousada, foi transportado em estado grave para o Hospital de São João, no Porto. Este fim de semana realizou-se no Polidesportivo de Besteiros, no Conselho de Paredes, o primeiro torneio de ténis de Besteiros. O torneio, organizado pela Associação Vida e Bem-Estar Besteiros, decorreu no Polidesportivo da Freguesia, que foi requalificado recentemente. No passado sábado, foi inaugurada a nova sede social do Centro Cultural e Recreativo de Maureles, Rancho Folclórico Santa Maria de Maureles, uma obra que contou com o apoio financeiro de 25 mil euros por parte do município do Marco de Canaveses. A cerimónia de inauguração contou com a presença da presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira e também do vereador com o ploro do associativismo, Pedro Pinto, que participaram no lançamento do livro Maureles desde os primórdios de Fernando Barbosa, que aconteceu na Casa da Cultura Popular da Freguesia. Ainda pelo Marco de Canaveses, fazia terminar a notícia de que o Museu Carmen Miranda reabriu na passada sexta-feira com uma exposição temporária intitulada Antestreia e que é dedicada à artista e com a curadoria de António Ponte, o atual diretor do Museu Nacional Soares dos Reis. A reabertura deste museu assinalou de forma simbólica o aniversário da morte de Carmen Miranda, que faleceu a 5 de agosto de 1955, nos Estados Unidos. O museu reabriu portas com a exposição antestreia, mas a inauguração oficial do renovado equipamento cultural do Marco de Canaveses só deverá acontecer no início do próximo ano.